A Human Rights Watch denunciou nesta sexta-feira que minorias sexuais são alvos constantes de declarações de ódio em escolas japonesas. Segundo a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, muitas vezes as agressões partem dos professores. O estudo foi baseado em entrevistas com dezenas de alunos vítimas do discurso contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Quase todos os entrevistados relataram ter ouvido comentários anti-LGBT que classificavam as minorias como asquerosas, homo e outros termos humilhantes. Para Kyle Knight, um dos autores do documento, é crucial trabalhar com os docentes e incluir informações sobre as minorias nos programas escolares. A ONG destaca que a discriminação não é exclusiva do Japão, mas o arquipélago está bem atrás no ranking de direitos dos homossexuais em comparação com os Estados Unidos ou outros países ocidentais.